Pau da família Landim, abrindo mais um vídeo pra vocês. Acabei de acordar galera, dormi no meio do mato ó, literalmente no meio do mato. Essa pista que eu tô aqui, a rodovia, não tem posto pra caminhão. Achei até melhor, tem um postinho pequeno, tem um senhor dormindo ali, aí eu cheguei aqui, essa rua termina ali ó, ela é só um pedacinho. Aí eu dormi aqui ó, tá bem batido, primeiro eu vim pisar com o pé pra ver se tá bem firme, pra entrar o caminhão nessa tola aí. Tá bem firme, já tinha, a galera já anda dormindo aqui ó. Aí eu dormi aqui, eu devo estar uns 40 minutos lá do meu destino, cumpri minhas 10 horas, agora é 8 horas da manhã. Tô dormindo aqui desde as 10 da noite. Então, vou achar o bambu agora, pra ver se dá tempo de eu descarregar e carregar né, beleza? Eu tô com aquele estubo lá, é alumínio cara, é tipo uns postes de alumínio, chega lá e derrete, e sei lá o que eles fazem com ele, panela. Beleza? Vamos lá. Tô no meio do nada aqui, eu tô em Norte Carolina, Norte Carolina? É, tô em Norte Carolina, mas vou descarregar no Tennessee, já tô pertinho. Aqui é tudo pertinho, os estados um do outro. Fiz um café aqui. Deixei o caminhão ligado um pouco, pra dar uma esquentada né. Eu dormi com ele desligado viu, a noite aqui tá fresquinho. Aí eu fiz um cafezinho aqui, e fiz um sanduba pra mim, ó. Um misto quente. Olha aí. Deixei enroladinho, porque tá quente, eu ponho na prensa, comprei aquela chapa de prensar, sabe? Aí fica quentinho, fica gostoso. Um cafezinho da loura da estrada aqui. Beleza? Então vamos lá. Tocar o barco um bocadinho. Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Tô descendo uma serra, já faz uns 5km eu tô descendo uma serra e não para mais, ó. Aí eu tô bem devagarzinho, porque não tô com pressa pra nada, né? E já tinha uma rampa ali atrás de emergência, tem outra aqui ó. Rampa de escape que fala, né? Se o caminhão perdeu o freio, você entra. Aí tem a pedra brita que fala, né? Aí ó. Pelo jeito não foi usada não. Tem um racinho lá, tem um caminhãozinho que entrou lá. Tá tudo de boa, bem devagarzinho. Aqui quando a gente anda menos de 45 milhas por hora, tem que ligar o alerta. 45 milhas dá 70km por hora. Menos de 70km por hora tem que ficar com o alerta ligado, viu? Pra quem vem atrás aí. Tanto na descida, quanto na subida. Olha lá o companheiro subindo ali, ó. Tá ligado, tá vendo? É um freaky line do teto baixo. E Tennessee é pura montanha, tá vendo galera? Por que eu tô vindo aqui pra Tennessee? Porque meu filho falou que aqui tá saindo carga boa demais. Aonde sai muita carga boa? Ohio, Michigan, Indiana, lá perto de Chicago lá, em Linóis. E aqui galera, Tennessee, Alabama também tem muita carga boa. Então daqui eu tô querendo pegar outra top, tá? Lá pro lado de New Jersey. Lá que eu vou trocar essa carreta aqui. O Rony já tá com a outra. É mesmo ano, eu não sei por que lá. O Rony vai falar por que que vai trocar. É mesmo ano, a irmã gêmea dessa daqui. Então eu vou lá trocar. Parece que a outra tem até mais esses gavetão ali. Tem duas, a outra parece que tem quatro gavetão. Descer na serra aqui, ó. Bem de boa. Tá acabando a serra já. Vou mostrar pra vocês a paisagem, coisa mais linda aqui. Natureza, natureza pura. Acabando nada, ó. Se você pensa que tá acabando e solta a marcha aqui, depois não segura o caminhão. Olha aí. Tá acabando não, galera. Tá acabando não. O freio motor segura demais, viu, galera. Você só tá com a tocadinha no freio, solta. Aí o freio motor vai mantendo. Essas grades de asso, ó. De asso pra quando cai pedreira da montanha, ó. Pra não vir no meio da rodovia, ó. Tá vendo? Tem informação demais, galera. E tá acabando já, ó. Paisagem bonita, né? O Bruno vai deixar no rapidinho um pouquinho pra vocês aí. Esperar a mão um pouquinho pra soltar, que a polícia sempre fica lá pra ver a galera que solta aqui e sai no embalo, sabe? Sempre a polícia fica lá dando uma cuidada. Então, eu vou dar uma segurada, mas aqui embaixo é um som. Igual agora, ó. Agora eu solto a marcha, ó. Entendeu? Agora já pode desligar o alerta. Passou de 45, já desligo o alerta. E o pau toro agora aqui, galera. Tchau. Cheguei no cliente. Pra você pensar que não é mentira, olha o canhoto assinado. O canhoto assinado antes dele descarregar. Antes de descarregar. E olha que legal que é, ó. O forcrifo de descarregar aqui. Olha que top. É uma máquina lateral. Por quê? Eles entram em lugar apertado lá pra dentro. E essas barras. O interessante é que essas barras viram isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra que eu brinquei com vocês que era pra fazer panela? Panela não é, mas que é uns canos redondos aí, ó. Uns tubão redondo. Olha as máquinas que legal. Ela é de lado. Olha aí. Cano de alumínio, cara. Agora pra quê? Que é a tubulação de alguma coisa aí. Não sei. Sei que é pra prédio, sei lá o quê, né? Olha a Conestoga aqui, ó. Insider. Olha aqui as barronas que eu tô trazendo. Essa aqui. E aqui é a fábrica deles, cara. Olha aí. Estrutura enorme. Mas faz quadradinho também lá. Uma esquadrilha. Olha a Conestoga aqui, ó. Boa. Esse tarp é bom, galera. Mas é 15, 16 mil dólares. Se der uma ralada. A manutenção que você arrumar um negócio desse aí e se rasgar. Super caro, sabe? Mas é bom. Não vou dizer que é ruim, não. Ah, a máquina dele não vai muito pra dentro pra puxar. Ele tem que ir puxando aos poucos, tá vendo? O garfo não vai muito pra dentro. Aí ele tem que ir puxando aos poucos, ó. Mas não deu nem tempo de eu... Pra vocês pensarem que eu tô mentindo. Tirei do lado ali pra ele entrar com a máquina. Tá pisando em cima de alguma... Uma cinta minha. Não deu tempo de eu desamarrar, não. De guardar, quer dizer. Falou, vai, 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 vai. Guardar vocês aqui dentro. Um cadinho. Guardar vocês aqui um cadinho. Tá dentro do caminhão aqui no ar-condicionado. O cara veio falar que tá vazio já. Olha lá. Tô bem, cara. Rapidinho. Deu conta de eu amarrar aí. Tempo tá fechado pra chuva. Partiu, galera. Partiu pra próxima, que essa aqui já foi. É a indústria, galera. Dei entrada aqui na guarita. Dei entrada na guarita. E... O carregamento aqui é diferenciado. Nunca vim aqui a primeira vez, né? Tô no Tennessee, no meio das montanhas. Vocês podem acompanhar. Ele falou pra mim ir lá no fundo, que vai ter um lugar, ó. Um pátio pra mim derrubar a trela. Desengatar e sair pra fora com o Bobitel, com o cavalinho. Que eles que carregam aqui. Tá vendo a galera aí? As carreta carregada sozinha, ó. O procedimento aqui é eles que carregam. A gente não põe a mão, pelo que ele falou. E... Não sei se vai tarpa ou não, mas pelo jeito é essa chapa aí, ó. Então eu vou desengatar ali, sair lá na rua e esperar ele descarregar a carreta pra mim. Não sei se vai demorar, não sei se... Como é que vai ser. Beleza? Vou... Deixando vocês saber aí como é que é o balacobaco aí. É uma indústria enorme, ó. Vem as bobinas. E das bobinas eles fazem as peças aí. Descarreguei, ó. Deixei minha carreta ali. Colocaram aqui. Ele mandou colocar aqui o adesivo branco ali, que é o número da carreta. Informação pra eles carregar minha carga. Então eu deixei ela aí. E vou sair pra fora. Eu acredito que esse negócio de sair pra fora é segurança, sabe? O pessoal deles trabalha tudo com bota, com capacete e aquela frescura toda. Porque se eu chegar a se machucar aqui dentro, me machucar. Se eu me machucar aqui dentro, eu posso processar eles. Então é isso aí que eles fazem, ó. Isso aí deve ser de companhia grande, que tem muito caminhão. Aí eles vão deixando carregado. Os caras chegam aqui e só trocam de carreta. Deixam uma vazia, pegam uma carregada e saem vazados. Mas vocês podem ver que eles estão carregando, mas não tá amarrando, ó. Supostamente eu vou vir buscar a minha assim e depois ter que amarrar. Mas o que eu tô vendo aí é que não vai lona, tá? Então já é um ponto positivo. Esse negócio de pôr lona aí é um salto. Beleza? Vou aguardar lá fora. Eu vou almoçar enquanto isso. Esse que agora já é 11 e pouco. 11 e meia. Vou bater um rango ali enquanto eu espero. Ó aqui, esse caminhãozinho não precisa de carteira de caminhão. E tá carregando aí também, ó. É uma pranchinha, mini prancha. Americano da Nata. A pranchinha dele aí. Não precisa de carteira de caminhão não, tá vendo? O cara ganha o ganha-pão dele também, hein, cara? Ganha o ganha-pão aí. É só ir pra rua ali e esperar ali. Ó o vovão, galera. Ó, placa de Lusiana. É bruto, hein? É bruto. Bancão de couro. Ah, o cara tirou a lona. Não tirei minha lona, não. Minha lona deixei lá. O cara que move ela pra lá e pra cá. Já faz uma hora que eu tô esperando a minha carreta. Tô lá fora, meu caminhão tá lá fora. Deu vontade no banheiro. Vocês perguntam como é que faz pra ir no banheiro? Vai no banheiro. Se tá rodando, você pára num posto. Vai num banheiro. E se tá na empresa, eu vou no banheiro da empresa. Pedi pro security ali. Falei, não, aí tem banheiro limpinho aí. Pode ir lá, de boa. Aí eu vou no banheiro, né, galera? Número um, a gente faz na garrafinha. Mas o dois, não tem condição aí dentro do caminhão. Aqui não. Solta de rachar, galera. Solta de... Que nem dizia meu pai, o solta de rachar mamona. Tá de estralar mamona, né? Sabe o que é mamona? Você coloca no sol. Quando ela esquenta bem, ela abre pra você colher o fruto de dentro. Só quem é da lavoura vai saber o que eu falei. Olha aqui, as bobinas que a gente carrega. Chega aqui, desenrola ela. Eu vim no banheiro aqui e tô mostrando pra vocês. Desenrola ela e faz aqui os metal ali quadrado, ó. Ó o bichão pra desenrolar aqui. Olha. Ele tá doido, cara. Pensa no peso. Aí eu desenrola ela e faz os trabalhos deles aqui, ó. Tá vendo? Não tô carregado ainda. Porque aqui era por agendamento. O meu agendamento era para as duas e quinze, duas e meia da tarde. Então tô esperando descarregar e linha na pipa, tá? Almocei, dormi. Tô inteiro. À noite é uma criança agora, galera. À noite promete. Voltando pro caminhão. Essas empresas grandes. Tem que andar de colete. Ainda que não mandaram pro caminhão de manga comprida. Eles são enjoados. Mas tão certinho. Aqui não tem negócio de levar cano no pagamento não, viu? Muito difícil. O Rony falou que eu não tô perdendo alguma coisa lá, mas muito difícil, entendeu? Porque é tudo certo. Na maioria é tudo certinho, né? Não pode trabalhar pra terceiro. Trabalhar pra empresa grande. Aqui o bruto, ó. Olha as montanhas que tem em volta. Aqui é pura montanha do estado do Tennessee. E aqui é a indústria, ó. Gigantesca a indústria que eu tô ali é a guarita. E eu tô esperando aqui fora. Beleza? Desligado o bruto, mas eu vou ligar ele por causa do ar-condicionado. Essa empresa é enorme, hein? Vai até lá na rua, lá. Gigantesco o negócio aí. Minha carreta ficou pronta, galera. Uma hora e quarenta e cinco depois. Quase duas horas. Duas horas depois. Tá aí, ó. Agora, falta eu amarrar. Amarrar bem amarradinho, porque deu uma carga bem zangueira. Amarrar e partir no cabinado. Beleza? Não vai corrente, só vai os scrap. E não vai lona. Então, ponto positivo. Não vai lona. Beleza? Vou fazer a carguinha aqui e cair no mundão, galera. Porque vou tomar um banhão e a noite é uma criança. Dormi o dia inteiro. A galera tá chegando pra carregar aí. Eu caí no Hortão W900. Dono de caminhão. Falei que ele é um americanão. Senhorzão de idade. Dono. Então, vou amarrar aqui e depois eu mostro pra vocês. Agora não posso perder tempo. Agora, correria, viu? Correria agora, galera. Acabei de amarrar, ó. Não vai lona. Deixei minhas lonas amarradinhas lá em cima. Tá vendo? Essa carga é pra Massachusetts. Primeira vez que eu tô indo lá. Mais um quadradinho no meu mapa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, tô indo pra Massachusetts, galera. Se Deus quiser, daqui lá, dois dias de viagem. Tá dando 900 milhas. Daqui lá, 4 mil dólares o frete. Então, saiu um pouquinho mais de 4 dólares milha. Tá bom? Esperei duas horas e pouco ali fora. Mais uma hora pra amarrar. Mas, pra mim, eu acho que tá bom. Porque em dois dias eu faço. Já fiz uma ontem, né? Num dia. Beleza? Então, acompanha comigo a viajinha aí. Vou sair aqui tomar um banho agora que eu tô suado, né? Mas, só alegria. Ali já tem outro carregou depois de mim. Já tá amarrando. Aqui já tem outro. Lá já tem outro. Beleza? Entrei pra dentro, galera. Bati a marmitinha da esposa. Carregadinho. A minha esposa fez marmito. Então, tô batendo a marmita aqui. Porque aqui não tem comida onde eu fiquei na empresa. Então, de manhã comi salada. Dei uma dormida boa. Agora eu bato um rango. E lá por meia-noite, por aí, eu bato um cafezinho. Beleza? Pera, pra ficar mais preciso pra vocês verem. Tá vendo? Eu tô saindo aqui. Eu tô filmando andando pra não perder tempo, entendeu? Não pode perder tempo, né? Mas, tô saindo aqui do Tennessee e tô indo pra bosta. Beleza? São 840 milha. Eu falei 900, mas não é não. 840 milha por 4 mil dólares. Aí vocês fazem as contas aí. Tá dando mais de 4 por 1. 4 dólares por milha rodada. Mais. Tá bom? Tem um acidente do outro lado. Olha a caminhãozada. Só tem caminhão, galera. Só caminhão. Olha, presta atenção pra vocês verem. Mais caminhão do que carro pequeno. Entrou isso aqui pra tirar. Pra tirar a minha visão, malandrão. Olha aí. Caminhão demais, né? Vocês acreditam que agora é 10 pras 9 da noite? E tá dia ainda. 8 e 50 da noite, tá dia ainda, cara. No verão aqui é assim. Agora eu tô chegando no posto pra vacer. E vou mandar bala aí até umas horas da madrugada. Tomar banho também. Não tomei banho ainda não. Porque eu saí de lá. Não parei nem uma vez ainda, galera. Tô o quê? Umas 4... Umas 4 horas e meia, 5 horas sem parar nem uma vez ainda. Aí rende a viagem. É, galera. Cheguei no posto aqui pra abastecer e tomar uma ducha. Olha lá. Saiu o cara da bomba. Deixa eu encostar lá. Deixa eu encostar na bomba ali pra não é prozear. Vou abastecer o cargueiro e tomar uma ducha. E vou andar mais, viu? Não vou dormir agora não, porque eu dormi de dia. Agora já são 10 horas da noite. Vou tocar o porreio de mão um pouco aí, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê joinha, se inscrevam no canal. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, galera. Fica com Deus aí. Dê joinha, se inscreva no canal. Compartilha meus vídeos aí, hein, galera. Não esqueça de dar o joinha aí, hein. Beleza? Então fica com Deus. É nóis. Fui! Fui! Agora eu fui mesmo. Fui! 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 Fui!